Servidores que atuam nas escolas estaduais de Minas Gerais vão receber no dia 20 de janeiro o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo governador Romeu Zema. A divisão, conforme informou o governo do Estado, terá como um dos principais critérios a valorização e o reconhecimento dos profissionais de escolas que conquistaram o prêmio Escola Transformação. Serão distribuídos R$ 534 milhões entre os servidores em exercício nas instituições, contemplando cerca de 226 mil profissionais. Fazem parte deste grupo todos os profissionais que atuam nas escolas, não estando incluídos os servidores em exercício no órgão central da Secretaria de Educação Estadual e nem nas superintendências regionais de ensino. Ainda segundo o Estado, na distribuição geral do rateio, cada profissional apto receberá um valor proporcional aos meses trabalhados em 2021 com base nos critérios de apuração do 13º salário. Segundo o governo de Minas, o professor receberá cerca de um salário a mais em janeiro. Agora, se o professor for de uma unidade de ensino que teve o reconhecimento no programa Escola Transformação, será acrescido à parcela o valor de R$ 1.819,56. Somando o rateio geral com a premiação, este profissional receberá quase três vezes o salário bruto mensal em janeiro. Então, primeiro, vamos lá.